Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Karen Silva e tô aqui pra trazer mais um Causas da TV, especial a Fazenda. Gente, o que eu venho trazer pra vocês, eu tive que gravar agora, de última hora, porque aconteceu várias situações, né, essa madrugada, após a festa, né, gente, que foi a festa lá do Neon. Pois é. Gente, o que que acontece? Tudo começou devido à bebedeira do povo, né, que é de praxe lá do pessoal quando vai pras festas da fazenda, né, gente? Isso já é comum. Porém, gente, Daiane Melo ontem bebeu e bebeu muito, gente, muito mesmo. Vocês podem ter uma ideia por essas fotos que vocês estão vendo aqui, tá? Então, assim, a situação ficou bem complicada pra ela, as colegas de confinamento ajudaram muito ela, tá, gente? Levaram ela lá pro quarto, trocaram a roupa dela, tá, em alguns momentos chegaram a mostrar algumas partes íntimas da menina, tá? Porque, realmente, ela tava ali, não tava ligando muito pra situação, tá? Só que o que pegou, gente, foi o momento na qual ela deitou na cama e deitou na cama do Nego do Borel, tá? Aí pegou, gente. O Nego do Borel também bebeu, tá? Mas acredito que não bebeu tanto quanto na última festa. Gente, a Daiane acabou deitando na cama dele, só que o povo todo viu que ela tava fora de si, né? Ela, em alguns momentos, ela nem respondia. Ela caiu várias vezes na casa, tá? Então, gente, deitaram os dois juntos, tá? Gui, por várias vezes, enquanto a luz tava acesa, todos acordados, Gui, por várias vezes, foi lá chamar a Daiane, tá? Dai, você tá bem? Dai, responde. Às vezes, ela não respondia. Perguntar, Dai, quer que eu te tire daí? Quer ir pra tua cama, dormir sozinha? Alertaram o Nego do Borel, ó, olha só a menina, ela não tá bem e tal. E eles eram, né? Daquele jeito dele, né? Porque o Nego do Borel, gente, ele é sem noção. Eu acho, assim, que ele é sem noção, tá? Só pode ser essa palavra que justifica tudo que ele faz. Gente, o que que acontece? Foi a Milady, tirou, arrancou ela uma vez da cama, tá? Essa imagem que vocês tão vendo aí, tá? A Milady arrancou ela uma vez da cama. Solange conversou, nada adiantou, tá? Eles tiravam ela da cama e ela voltava pra cama dele. Ok, gente, como eu falei pra vocês, ela tava fora de cima, tá? Acabou ela dormindo com ele na mesma cama. Só que essa não foi só a situação complicada. O porém é que ele, ali naquele e-mail, ele começou a soltar várias piadinhas, até falando com o Erasmo. Falou das partes íntimas dele, tá? Ah, aqui, né? Tá duro, não tá? Ah, sabe? Não vou aqui entrar em mérito, porque até eu ficaria com vergonha da forma que ele falou, tá? E assim, gente, durante a madrugada, o povo escutou ele por várias vezes, né? Acabou gemendo, né? Falando, nossa, nossa, sabe? Pois é. E como eu falei pra vocês, a Dai tava completamente fora de si. Não era ela, ela tava inconsciente do que ela realmente tava fazendo. Isso pegou muito mal com o povo aqui fora, que fez várias hashtags falando sobre o Negra do Borel, que eles, entre aspas, estupro de vulnerável. Porque, como eu falei pra vocês, ela não estava consciente, ela não estava sã, tá? Gente, e a assessoria da Dai foi uma das primeiras a se movimentar antes de Record, tá? Antes de qualquer outra rede social, né? De qualquer outro responsável lá pela Fazenda, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês o que que a assessoria dela falou. A assessoria dela escreveu o seguinte. Isso é inacertável. Daiane, completamente consciente, sem nenhuma faculdade de suas ações, nada justifica. As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos. Assim que conseguimos entrar em contato com os responsáveis, pedimos a... esperamos uma ação por parte da emissora. Isso é sério. Não se calem, não silenciem. Denunciem. Após esse pronunciamento da equipe, da Dai, a Record se pronunciou também. A Record informa que, diante dos acontecimentos dessa última noite no Reálita Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e a Daiane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar. E nos pronunciaremos no programa de hoje à noite, tá, gente? Aí não foi somente isso, tá? O Nego do Borel, a equipe do Nego do Borel também, se pronunciou. A equipe do Nego do Borel está acompanhando as graves acusações feitas contra o participante. São absolutamente favoráveis à apuração de todas e quais fatos que ocorram dentro de reality, bem como a otiva de todos os envolvidos. Não se deve tomar nenhuma conclusão com base em vídeos cortados e áudios embaralhados. Gente, não tem nenhum áudio cortado, gente. Quem viu, viu, né? É um tema grave, como esse, não pode ser arma de torcida de reality show, bem como não pode ser objetivo de julgamento na internet, tá? Gente, essa acusação foi bem grave, vários artistas se pronunciaram sobre isso, tá? E assim, após tudo isso, foram... A Daí acordou, a Daí disse que estava muito dolorida, tá? Realmente ela caiu, gente, várias vezes, tudo, né? Bateu com as costas lá na porta, tá? E ela disse que não se lembrava de nada, tá? Não lembra de nada que aconteceu, tá? Foi falado com o Nego do Borel, ele disse que lembra de tudo. O pessoal foi conversar com ele sobre a situação porque até o pessoal da casa ficou passado com ele ter permanecido na mesma cama da Daí. E ele disse que lembra de tudo, que não aconteceu nada, que ele virou pro lado e dormiu, tá? É isso que ele tá dizendo. Virou pro lado e dormiu, até a Solange aí falou, mas eu ouvi vocês, né? Você comentando, nossa, nossa, como se fosse gemendo. Ele disse que não era ele, tá? E até chegaram a falar, né? Mas então você tava sonhando? Tipo, foi você mesmo que falou isso, né? Não tava ouvindo coisas, né? E ele não respondeu nada, tá, gente? A equipe da Daí, agora disse, ó. Está nesse exato momento a caminho do sítio onde fica localizada a sede da fazenda. Assim que possível daremos informações, tá? A polícia e a equipe jurídica está na porta da fazenda e tal. Nesse exato momento, tentando contato imediato para que o jurídico e as autoridades possam dar andamento nos trâmites ilegais do caso. Infelizmente, a produção está dificultando o contato com a averiguação dos fatos. A polícia precisa entrar na sede para que sejam recolhidas as evidências do ocorrido, como roupa de cama, preservativo, vestimenta da vítima e do acusado, depoimento, entre outros, tá? Aí continuaram falando que a recolha ainda continua dificultando o acesso, tá? Das equipes, mesmo com a apresentação de documentação necessária para o boletim de ocorrência. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Se tem alguma atualização, gente. Daí falaram que eles estavam dificultando devido ao Covid e tudo isso. Eles disseram que querem, no mínimo, uma chamada de vídeo com a Dai, porque a Dai foi chamada, tá, gente? Ela foi chamada para sair da fazenda para conversar lá com a produção, só que não estavam os advogados dela nem o pessoal da equipe dela, tá? Foi lá e eles não sabem o que foi conversado com ela, tá, gente? Ainda não foi falado o que foi conversado e eles não conseguiram ter contato com ela. Eles fizeram aqui uma postagem, não estou achando agora, mas eles fizeram uma postagem falando sobre isso, tá? Outra situação que vai pegar também para o pessoal da Record. A Aurora, gente, resolveu se pronunciar, tá? Porque já falaram que os patrocinadores da fazenda estão pedindo a expulsão do Nego do Borel, tá? TikTok, Ambev, Dove, Aurora. Vou ler para vocês o comunicado da Aurora, tá? Em virtude dos últimos acontecimentos do programa, a fazenda que envolve o participante Nego do Borel e a participação de Daiane Mello, informando-se que a Aurora já está em contato com a Record. Estamos aguardando a apuração para que as medidas necessárias e justas sejam tomadas o quanto antes. Não apoiamos nem vamos aceitar uma atitude que viole os direitos da mulher ou de qualquer outro indivíduo e possa ser impunemente, e sair impunemente. Tá, gente? Isso aí vai dar muita treta. E o que que acontece? Após a Daiane ser chamada lá fora, ela retornou para casa, tá? Até o pessoal ficou meio assim, será que ela pediu para sair? Porque ela saiu pela mesma porta que a Medrado saiu. Ela voltou, o pessoal ficou perguntando para ela, disse que não podia comentar, tá? Não podia falar nada sobre o assunto. Porém, depois ela foi para a piscina e ficou lá abraçada com o Nego do Borel, de mão dada. O que aconteceu, eu não sei, gente. Vão se pronunciar hoje à noite. Mas o povo já disse, né? O pessoal que patrocina a Fazenda, que querem Nego do Borel fora. Deixa eu ver se eu tenho até o nome de todos os patrocinadores aqui, ó. TikTok, Seda, Cerveja Original, Aurora e Ambev, tá? E... Ai, gente. Olha, não sei se dessa vez o Nego do Borel vai sair impune como saiu semana passada na festa. Tá? Foram acusações bem graves, tá? E assim, ó, tá tendo um manifesto grande na internet, tá? Medrado foi uma que comentou. Juliette, tá? Vocês sabem que Juliette, querendo falar, gente, ela tem um peso grande. Ainda que fora após o reality, né? Deixa eu ver se eu pego a fala aqui da Juliette, tá? A Juliette comentou a... Como eu falei para vocês, a Medrado. E tenho certeza que vários outros artistas vão comentar sobre isso. Deixa eu ler para vocês só o pedacinho que a Medrado falou e a Juliette. Ah, eu vou ler primeiro para vocês a da Juliette, né? Que não tem, entre aspas, nada a ver com o programa, né? Porque os outros que se manifestaram foram o pessoal, né? Que acabam cuidando aqui fora dos perfis do pessoal que está lá dentro, tá? Mas vamos lá, Juliette. A apuração é necessária e urgente. Em qualquer situação de uma pessoa seja incapaz de se manifestar, é... Incapaz de manifestar a sua vontade, livre e consciente, a relação não pode sequer ser iniciada. Depois foi o MC Gui, gente. O MC Gui foi o que mais defendeu, tentou tirar essa menina lá da cama, tá? O MC Gui, olha, ele aqui fora fez muita coisa errada, mas eu estou deslumbrada da postura que ele está tendo lá dentro da casa, tá? Estou gostando de ver, assim. A equipe do MC Gui vem ao público manifestar o repúdio do acontecimento ocorrido nessa madrugada, dia 25. Não compactuamos nem apoiamos qualquer tipo de violência, seja ela verbal, física ou psicológica. Esperamos, acreditamos na competência da emissora para curar os fatos. Estamos orgulhados pela conduta do Artistas. Artistas, toda apoia da Daiane e tal, a Medrado também. Apesar do jogo ter acabado para nós, eu encontro-se abalado, sem condições de se pronunciar. Independente de tudo que aconteceu lá dentro, viemos por meio dessa... Deixar explícito nosso total repúdio aos acontecimentos ocorrendo nessa madrugada e no... Solidarizar. 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 Poxa. Por Daiane e todas as mulheres que já sofreram algum tipo de abuso, né? Gente do céu! Vamos ver. Gente, se acontecer qualquer coisa no meio dessa tarde até a noite, eu venho aqui contar para vocês, mas eu vim aqui fazer um resumo de tudo o que aconteceu nessa treta entre a Daiane e essa acusação, como mesmo o pessoal do Nego do Borel já falou, bem grave, que é uma acusação bem grave, gente. Aqui, resumir para vocês. Não vou falar muito sobre a festa. Amanhã tem um live e eu conto para vocês sobre a festa, sobre as tretas que tiveram durante o dia, mas hoje realmente eu quero contar para vocês esse ao e todo que está dando na rede social devido à acusação de estupro do Nego do Borel, tá? Gente, volta amanhã, né? Ou volta umas tardes, depende das notícias, tá? Ó, um beijo e até a próxima!